Música Beleza, 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 começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bizarro mais vídeo dessa vez aqui, estou com vídeo de gameplay dessa vez aqui, eu vou jogar Kit and Tide, de CB Series, bom, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo, partiu aqui o vídeo, beleza? Agora eu vou jogar um pouquinho agora, vou ter uma playthrough, né, tipo, como os gringos chamam, né, tipo, de gameplay, tipo, assim, um pouquinho mais longo, então, bora lá, então, bora lá. Tá, bom, já tem as duas pulseiras aqui, plug, viu, ó, já tem as duas, agora eu só vou devolver lá, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ir pra cá, então, beleza? Bom, ah, lembrei, essa teletransporte fica pro outro lado, na verdade, essa teletransporte, bora lá, então, bora lá, bora ver aqui, então, beleza? Deixa eu ver, eu lembro que eu devia vir pra cá, ó, aqui no meio, ó, aqui no meio, então, beleza, ó, aqui no meio, então, beleza? As primeiras vezes estrelando, tipo, a gameplay da Shantai aqui, exclusivo com esse headphone, só que tá uma delícia, lá no primeiro teste, agora o som vai estar um pouco alto, porque eu... Mexi lá no, no volume aqui do headphone, beleza, e aí, beleza? Trouxe um pulseiro, com cerveja? Nossa, isso foi sacanagem, mas enfim, tem um cheiro bom, gostaria de me tirar, assim, deve ser... Por que você pediu pra trás, aí, então? Hum, sério? E aí, chefe, beleza? Hum, foi de F, foi jogando Vasco, F, mano, foi jogar de Vasco, então, F, não, essa meio gênia, foi jogar, essa que, essa gênia, sei lá, meio gênia, sei lá o que, foi jogando, foi jogando Vasco, resumido. Ah, entendi. Certo. Descobriu, parabéns. Bastante energia, bastante energia treinado, caçamba, velho, boa, boa, valeu. Imperadora, ah, imperadora, beleza. 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 Consegui uma conquista, caramba, não sabia dessa. Porque, como eu consigo essa conquista, achei que era dos fantasmas. É do, da quest dos fantasmas. Não sei como, mas consegui fazer agora, velho, não sabia que era agora. Cara, essa nova, hein, essa nova. Minha científica. Ah, eu já sei quem é. Eu já sei quem é. Aqui é esse botão. Tem que estar ligado lá, antes das coisas abrirem, beleza. Eu já sei quem pode chegar a ajudar. Sei. Bom. Bom, 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 bom. Bueno, bueno. Eu tenho de um cara, que esteve nessa parte por aqui. Ou se eu posso ouvir, deixa eu ver. Posso ir pra cá, velho, talvez. Pera aí. Mas será que você ouviu? Não, aqui não. Acho que deve ser aqui, ó. Sei lá. Nós buguei agora, me buguei. O mapa parece que são iguais. Eu tenho a Arena Town. Aí eu vou lá nos cientistas. Que fica lá no outro lado do mapa. Mas eu vou resolver a quest da... Doação mesmo. Esqueci lá o nome. Esqueci o nome do negócio, mano. Beleza. Aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quase fui no lugar errado. Beleza, bora lá, beleza. Nossa, tá um frio do caramba aqui, né. Por isso que eu tô gravando aqui de Uplosa, né. Porque tá um puta frio, meu Deus do céu. Como tá um puta frio. Beleza. Fica, Marreco. Toma, Marreco. Toma, Marreco. Toma, Marreco. Beleza. Como diz o Gaulês. Toma, Marreco. E essa é a frase mais icônica do Gaulês também, pela minha opinião. Toma, Marreco. Toma, Marreco. Beleza. Dá daqui, beleza. Beleza. Mas tem dois ou três hits, o bicho. Nossa. Será que vai precisar de tá o buffado, né. Tipo, qualquer um buff. Viu pra cá, beleza. Não, você não vai fazer nada, Marreco. Você fica na sua aí, ó. Sai. 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 Desgrava. Vai, bora. Nossa, é engraçado que aparece mais, velho. Cada nível que você vai... Você vai melhorando no jogo, né. Cada nível que você vai passando no jogo... Ai, caramba. Ah, vai aparecendo mais. Tipo, mais Tinkerbacks trabalhando. Agora que vi. É, ó. Mais Tinkerbacks trabalhando. Agora que vi. Essa é nova. Essa é nova. Deixa eu tentar... Deixa eu ter esse coração. Ai. Vem cá, vem. Errou. Toma, Marreco. Ah, não tropou nada. Vai tomar banho. Aqui já... Já vi aqui. Já vim pra cá. Não, aqui. Ah, aparece mais trabalhando. Vem pra cá. Será que é aquele senhorzinho lá? O senhorzinho e tem outros caras lá. Tipo, que pode ser feito a quest. Eu acho. Não é senhorzinho. Então, com certeza, é isso aqui, ó. Esse cara aqui que eu sabia. Ele é esse cara que eu tava buscando. Essa... Salões, um dados, um laboratório de ciências lá do leste. Segura de casa... Peraí, deixa eu ver. Iniciar, fica, está perdido. Iniciar, só estão em lugares, salas e um dados de laboratório de ciências. Lá do leste. Perica de... Peraí. Perica onde? Onde? Substela. Mapa no subtelo. Beleza. Ah, aqui, ó. Eu fiquei bizuando. Deve ter uma luz aqui que aparece. Aqui, ó. É aqui, velho. Eu vou ter que vir no site de transporte aqui. Então, bom saber. Bom saber, bom saber. Já falou algo que eu precisava. Peraí, dá pra afundar aqui, sua curiosidade? Consigo, consigo afundar. Ah, eu não vou precisar fazer aquela caminhada toda, velho. Até de volta, né? E pegar um negócio. Então, se eu posso formar aqui alguns... Alguns remas, né? Essa área eu não naveguei. Não naveguei essa área, não. Opa. Deixa eu pegar umas geminhas aqui a mais. Nossa, hoje, 340 dólares. Que delícia, velho. Que delícia, mano. Ah, droga. Eu não... Usei a magia... A magia tona, velho. Vai tomar banho. Beleza. Vai pra cá. Tem que tomar cuidado, porque aqui é insta-kill. Se encostar. Beleza. Deixa eu pegar pra lá. Beleza. Tinha coisa no mapa que eu nem explorei, velho. Agora entendi porque eu não completei 100%. É a minha primeira play truth. Ai. Desculpa. Essa... Eu quase morri umas duas vezes, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu explorar essa área aqui. Pera aí. Aqui, ó. Tem vários trabalhando aqui. Você vai tomar, velho. Deixa eu ver aqui. Tem uma área aqui. Não entendi nada. Opa. Tem uma área nova aqui. Caramba. Tem uma área nova. Você não sabia. Essa é nova. O que que me leva a essa área? Vai embora. Vai embora. O que que tem aqui? O que que tem de recompensa? Sério. O que que tem de recompensa? Pera aí. Não tem nada, velho. Vai tomar banho. Vem aqui pra nada. E aqui, tem alguma coisa? Ah, não tem nada. Beleza. Nada bom que eu volto pro início. Eu posso vir pra cá. Né? Deixa eu vir pra cá, então. Ah, tá. Tá, beleza. Então eu vou descer pra cá, então. Beleza. Eu acho que tem subtela. Ah, consegui fazer uma coisinha aqui. Certo. Por exemplo, assim, ó. Deu pra cá. Tá certo aqui, ó. Aí pá. Beleza. 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 Coração. Esse de uma quest disso, tá? Esse de uma quest. Eu digo, esse de uma conquista, se eu fizer isso. Agora é amarelo. Nice. Beleza. Aí eu vou voltar aqui, porque os bichos vão spawnar outra vez. Vocês vão ver. Aí eu vou conseguir completar a quest. Pera aí, pera aí. Deixa eu acessar. Uma. Uma. Duas. Três. Pera cá. Quatro. Beleza. Agora esse quarto é esse. Pera aí, ó. Completar a conquista. Pronto, marreco. E a conquista? Tá cá, que bom, hein? Né? Deveu até complicado. Contra. Meu Deus. Completado, né? Quer dizer. Pura eu. Beleza. Beleza. Nice, nice. Consegui completar uma quest. Digo, uma conquista, na verdade. Nice. Nice. Beleza. Ok. Sossegado. Toma. Toma. Vem cá. Pera aí. Tô numa área. Tô. Pera aí. Tô na outra área. Isso aqui tem uma área pra descer. E aqui não tem nada. Ou será que tem aqui? E eu não sei. Ah, burro. Eu usei minha magia tona. Ah, toma. Vem. Sempre tem saúde de... Ah, tem saúde de TP aqui perto. Nice. Vamos aqui uma caminhadinha, mas não faz mal. Imagina se eu completar... Chegar no máximo. Deixa eu pegar umas geminhas aqui a mais. Ah, toma. Toma, vai. Beleza. Beleza. Aí, essa área. Tem essa área aqui, certo? Vou ter que vir então. Pera aí. Deixa eu pegar de longe. Essa área de TP, tipo, é o estrelinha. Ah, vou ter que vir pra cá, então. Suponho, né? Suponho que tenha vir pra cá. Eu acho. Ah, minhas costas. Beleza. Beleza, bora lá. Beleza, bora lá, então. Deixa eu ver. Toma na área certa. Toma na área certa. Beleza, toma na área certa. Ah, eu não consigo passar ela direto. Beleza. Tem que vir pra cá, beleza? Beleza? Pegar uns geminhas aqui a mais, beleza? Mas é pra comprar alguma coisa, né? Tipo, deixa eu ver aqui. Deixa eu explorar aqui essa área aqui. Vai explorar primeiro. E aqui? Eita, piola! Acho que eu fiz um grave erro aqui. Não devia até passar por aqui. Aqui eu vou ter que passar duas vezes. Aí. Olé! Desce aqui. Beleza? Beleza? Ai! Desgrava. Espero que eu ganhe alguma coisa. Alguma recompensa por causa disso. Beleza? Beleza? Bora vir aqui pra cá. Boa! Beleza, Marreco. Boa! Beleza. Nossa, esquece que... 999. Nossa, 999. Nice. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Ah, esse inimigo é clássico, velho, do jogo. Caçam, mano. Eu vi que... Mano. Deixa eu ver aqui. Eita, pro... Esse é apelão. Esse é apelão. Esse dá mais dano. Como? Esse bicho dá mais dano. Esse é mais... Mais apelão, esse bicho. Nossa, eu tenho receio desse bicho. Então, assim... Ele é igual ao outro, só que... Ele apela mais. Então, assim... Ele dá mais dano. Ele tem algumas diferenças. Né? Mas o design é igual, só que a diferença aqui é vermelho e ele é mais apelão. Toma, Marreco. Beleza? Nice, beleza. Peraí, tô numa área diferente agora. Tô numa área diferente aqui do jogo. Caramba. Ah, tá. Peraí, que área é essa que eu tô? Que área que eu tô? Caramba, tô numa área diferente. Ah, aqui é só água? Deus, eu vou explorar depois. Ah, tá. Depois eu vou explorar. Depois eu vou explorar. Explora depois. Depois eu exploro aqui. Vou dar uma passadinha lá no laboratório, né? No subterrâneo do laboratório, como eles chamam. Ai, droga. Muito certo que passei. Beleza? Ah, esse bicho... Esse bicho de novo, não. Ah, droga. Que bicho? Ele dá muito dano. Ele vai ser ele andando por cima. Ele sai, tipo, ele anda até você. Beleza? Ok. Boa, mãe. Mano, bem que poderia dar algo mais valioso, né? Seria bem mais legal. Bem que o jogo poderia recompensar, né? Beleza? Beleza? Já perdi a metade da tua vida, velho. Vai tomar banho. Beleza? Eu não podia explorar essa área na minha primeira jogatina. Ok. Tem aqui, certo? Eu vou ter que explorar nessa área aqui. Beleza? Dá pra descer essa área aqui? Ah, consigo. Consigo, consigo, consigo. Nice. Boa, boa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Boa, moleque. Consegui uma pepita também. Não precisa... Nice. Beleza, beleza, beleza. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não, pra aí. Pra cá. Ai! Negócio chato. Deixa eu te ver pra cá. Tá, eu tenho que descer pra cá. Eu acho. Não, pra cá. Eu desencontro o bendito. Ah, esse bicho não. Esse bicho é chato. Segui, tá pra cá. Toma, réu. Agora eu vou ter que utilizar uma dança aqui pra conseguir os itens. Beleza? Se for somente de emo, não vai ser pra nada. Seu coração, melhor ainda. É, ó. Já tenho gema demais. Aqui, ó. Encontrei o bichano. Talvez eu seja essa dança, né? A gente não, né? Não. Não, consigo. Ah, consigo interagir. Pera aí. Tem um negócio de energia logo ali. Espera. Pera aí. Para pra acessar ali. Pera aí, espera aí, espera aí. Será que eu vou ter que acessar aquela área ali? Deixa eu usar um negócio de energia agora. Aqui isso vai ser bem útil. Deixa eu usar. Ah, descrevo. Essa foi... Mano. Mano. Beleza? Beleza? Droga, velho. Droga, pra um frame. Pra um frame eu quase escapei, velho. Pra um frame. Beleza. Bora lá aqui, beleza? Droga, mano. Essa foi raspando. Raspando, mano. Essa foi, tipo... Salado do professor Raimundo. Que... Cara, isso foi... Como... Como essa série fez parte da minha infância, velho. As coisas do professor Raimundo. Ah, isso é morte. Bom saber. Morte santane. Bom saber. Beleza? Os outros é dessa aqui, beleza? Nice, beleza. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Beleza? Bora dar reta. Simplesmente. Eu sei que vou fazer uma volta mais longa, né? Mas eu não sei se é só... Que eu tenho que fazer isso. Não sei, simplesmente. Sério. Simplesmente não sei. Pera aí. O que que eu faço aqui? Tô preso. Tô preso aqui. Eu usei a outra moto. Só que não deu em nada. Deixa eu usar a outra. Ah! Opa! Aí é muito troll, velho. Eu achei que a gente ia criar uma plataforma, assim, que eu acabei caindo reto, velho. Burro eu, burro. Eu sou muito burro, sou muito burro. Eu sei que eu vou ir muito burro. Cabeção, velho. Meu Deus. Que cabeção fui eu agora. Meu Deus. Beleza? Beleza? Consegui um... Norte minha. Vou vir pra cá. Subi aqui. Beleza? Consegui uma vidinha. Beleza? Beleza? Uma vidinha. Eu pôr só a gema lá, tomar banho. Liguei um negócio de energia. Beleza? Não é um homem. A tela só está errada, hein? Beleza? Deus... Hum? Estranho ainda tinha aqui. Claro. Ok. Tá bom, beleza? Ok, beleza. Deixa eu... O que ele fez aí? Certo. Cação de energia. Cação, velho. Boa. Subtela. Ele ficou ali subtela. Tá. Ah, eu tenho que vir pra essa área. Ok. Tem uma sala de TP aqui. Tem uma sala de TP pra ali. Ok. Então... Nossa, eu sou bem longe na área de TP, velho. Vai tomar, velho. Só aqui. Não, aqui eu sigo o resto. Beleza. Vou dividir o outro café. Eita, porra. Só ficar fo... Ai, escrava. Bugue a mente. Bugue a mente. Bugue a mente. Bugue a mente. Sério. Buguei. Buguei. Agora buguei. Esse aqui veio pra essa área aqui. Que eu vou ir na área do TP agora. Vou ir na área do TP agora. Ai, eu vou lá pra pegar a área pra pegar um atalho agora. Beleza. Deixa eu ir pra cá, então. I need it. I need it. Beleza. Beleza. Antes... Deixa eu ver se eu tenho um... Poções... Ah, já tenho tudo... Tudo cheio, velho. Já tenho tudo cheio. Beleza. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver o que que fala aqui. Hum... Beleza. Ué, então por que tu diabos dá uma luz ali? Pera aí. Acho que é pra cá, então, né? Engarra, saco... Desbregui, saco, boquinha, né? Tinha que seguir até essa luz. Pera aí. Deixa eu tentar seguir essa luz. Pera aí. O que que acontece se eu ir nela? Pera aí. Deixa eu ver o que que acontece. Deve passar de controle. Se você é mapa 3, você é um de nós. Doze. Ah. O cara já tinha falado, velho. E o pior que a quest... Tipo assim, engraçado que o negócio da quest falar que é pra... Que é pra levar até ela. Aqui tem o lado... Agora o lado bem... Bem estranho. Assim, o cara fala que é pra subir lá... Pra que é pra ver o sub-tela. Só que o sub-tela fala que é em outro lugar. Agora eu vou ter que subir pra cá, certo? Ok. Viu pra cá. Bom. Vou ter que vir pro outro lado. Beleza. Ai, tá prelo. Vamos do certo. Toma, moleque. Tome. E aqui? Tem alguma coisa? Na Earth Quest? Diga, eu tenho. Ah, aqui eu vou ter precisado de pulo duplo. Não vai dar. Não vai rolar. Vou ter precisado de pulo duplo. Pela minha opinião, esse é um dos meus caras. Tipo assim... Pode ser usado, por exemplo... Que é das antigas. Pode ser usado para uma curva e passa, velho. Se existir. Pode ser usado para uma curva e passa, velho. Né? Seria da hora. Seria da hora. Né? Deixa eu ver aqui, então. Beleza. Beleza. Tô na hora de salvar. Vou salvar o progresso, com certeza. Com cerveja eu vou salvar. Beleza. Ok. Tô aqui. Beleza. Ok. Ah, esse bicho é chato. Droga. Vou tomar banho. Mas é bom que dá pra ver esse bicho. Consegui acertar. Consegui acertar esse maninho também. Ah, essa não sabia. Essa não sabia. Descobrimos um segredo agora. Espera aí. Deixa eu ver. Com uma coisinha aqui. Espera aí. Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui então. Beleza. Bora. Beleza. Não, pera aí. Aqui não. Aqui não. Foi na área errada. Tem que subir naquela área lá onde estão aqueles dois gigantes lá trabalhando. Beleza. Com o coração. Esse lado bom. Esses dois gigantes trabalham. Ué. Foi subindo aqui reto. Eu encontro ele bugou. Socorro. Beleza. Será que? Agora eu vou ter que seguir nesse caminho do mar. Aí, tipo, já vou voltar na quest. Deixa eu coletar tudo isso. Money, 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 money. I need money. Beleza. 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 Deixa eu voltar perto da área. Aqui, ó. Já volto aqui. Depois disso, aqui. Aqui que eu tô. Eu tenho que... Eu tenho que precisar de energia. Ah! Não precisa. Não acontece nada. Ué. Será que não acontece nada mesmo, meu cara, amiga? Parabéns. Parabéns. E agora? Ah. Olha quem tá aí, ó. Olha o tiozão aí. Olha quem tá aí. Cara, é o tiozão da Shantai dos clássicos, velho. Faz tempo que ele não aparecia aí, tipo, nos episódios recentes. Agora ele finalmente apareceu esse tiozão. E achava que era avô, velho. Acho que eu pareço. Achava que era avô no início. Acho que ele fala... Uma hora fala que é tio. Né? E engraça que... Tipo assim, ó. Quando a Shantai falou agora em inglês, tipo, que é avô, na verdade. E aí o negócio fala que é tio. Eu acho que é avô mesmo. Tipo, eu tô achando que é avô, velho. Nossa. Ah. Ah, tô usando pra comunicar com... Ah! Na verdade ele é uma forma de comunicação. Entendi. O cara tá do outro lado comunicando. Beleza, vamos saber. Será que acreditou? Acho que não. Ah, ele reconheceu. Hum. Cê tá vendo algum tipo de teclado do seu lado? Tô vendo aqui embaixo. Peraí. Bela piada que eu tinha feito, hein. Cê tá vendo algum teclado do seu lado? Tô vendo aqui embaixo. Mano, como sou piadista? Beleza. Beleza. Entendi. Meu Deus. Ah, o cara gosta de tirar a sala. Beleza. Vá no ponto mais baixo da cidade. Beleza. Beleza, beleza Ok Não tô gostando nada disso Deveria voltar pra aquele cachorro Não, já voltei, caramba Um teleporte, caçamba Cuidado ali embaixo Beleza Está ligado, tem que funcionar agora Mas eu vou no outro vídeo Eu vou no outro vídeo fazer isso, guys Eu vou no outro vídeo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Vou voltar pra arena town Depois eu vou voltar pra arena de baixo Vou instaurar um coração Principalmente pra um cargastão de poções Beleza, agora eu vou esperar um pouquinho Beleza Tô aqui, beleza, sossegado Ok Então bora vir pra cá, beleza Ok, beleza Eita, preula Olha quem tá aqui também, agora que eu descobri Olha quem tá aí, e aí, parceiro, beleza Espanhola de controle surgindo do nada Aquele sentido pode resolver esse mistério Mas só que tá aí o tiozão O avôzão, na verdade O avôzão O avôzão da Wayford Ou melhor, da franquia Shantai Beleza Deixa eu salvar o jogo Bom, se vocês gostaram desse vídeo Dá like aqui embaixo Falou e fui Na terça-feira Terá mais Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto